Essa aí é pra todo mundo que acorda cedo aí durante a semana pra trampar pra algum chefe, filha da puta pega o metrô, pega o busão, se foge pra caralho mas junta sua grana e no final de semana cola aí pra ver nós, obrigado, vocês são foda é só por isso que a gente tá aqui Essa também é pra dançar, hein? Essa é pra dançar, pra extravasar Legal, botar pra fora Essa chama Simples Assim Fusão, sonex, estamos cegos e seronetas É Simples Assim E a gente então é a mesma coisa no café Vai tentar mudar o dia Vai entrar de frente o que ele é E não é fácil Estar aflado o que acontece aqui E o ônibus não passa E o nosso tempo acaba em conexão Já disserim se o tempo dá ao nosso ano É sensacional De madrugada A ferradura já de pé A gente voltando pra casa Me parece que esse tempo já passou E não é fácil Estata E o ônibus não passa Nosso tempo ainda nem começou A pé de olho e o sol de ver De que saber você e mais de que ver Vou questionar o que a gente vê E eu vou saber dizer e tudo bem É certo que eu não vou mudar De direção Enquanto o mundo não nos defender A gente fica aqui de baixo Esses coletores Onde a gente é que escolhe o som Tem raios e tem raios e tem raios Pra decidir por nós Vai, vai, vai Por onde a gente pode ver mais longe Do saber No saber Então vai, vai, vai Por onde a gente pode ver mais longe E assim, e assim Essa próxima vai pro meu amigo Bola, que tá por ali que eu vi. Eu sei que ele tá. Bola, te amo. 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 Talvez seja tarde Mas não perco mais o tempo Eu não quero a verdade Quero tudo o que levou de mim Se eu fiz uma idade Eu não queria ir até o fim Seja verdade Eu não sempre vou ouvir Tão preto assim Vamos lá, não se tenta de confortar Quem não teria mentido Quem disse que não vou matar, temer E me tremei no poder Quem está e me diz que vai passar Deixa eu ficar mais um tempo Eu prometo não atrapalhar A solidão é um abrigo do preto 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 É só que vai passar